Fala galera das redes sociais, estou curtindo muito a aceitação dos nossos vídeos no Facebook e nesse terceiro videolog eu quero apresentar a vocês um dos grandes incentivadores da nossa vida pública Deputado Estadual Juarez Poncelli Eu tenho a oportunidade de conviver algum tempo com o Douglas Borba Esse menino que vi nascer na política, esse jovem que tem um futuro promissor Esse que é uma grande aposta do nosso partido em Biguassu e em Santa Catarina Eu não tenho dúvida de que o Douglas vai nos dar muitas alegrias ainda Mas ele precisa do seu apoio, ele precisa da sua participação nessa caminhada Fez um belíssimo trabalho na Secretaria Implantou grandes projetos para Biguassu e sua gente No período que ficou na Câmara, apresentou propostas inovadoras Mas tem muito mais por fazer Em 7 de outubro, não esqueça Vote Douglas Borba, 11 mil e Castelo 11 Eu posso confiar, 11 0 0 0 Douglas Borba veio pra ficar Juventude representar Pra vereador esse que eu quero 11 mil é fácil de digitar Tchau 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 Tchau